Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Hoje nós iremos continuar a nossa série Tudo Sobre Escravidão. Na primeira parte nós abordamos como era a escravidão no velho mundo, como foram as primeiras formas de escravidão. E na segunda parte nós abordamos a escravidão na África, que consequentemente chegou ao Brasil. Você pode assistir essa terceira parte sem ter visto as primeiras, mas se você quiser ficar por dentro, por completo desse assunto, eu vou deixar os vídeos aparecendo no card, na descrição e nos comentários, ok? E eu estou até arriscando um pouco, continuando essa série, porque eu tive problemas mais uma vez com o YouTube, mas eu deixo para falar disso no final. Sem mais delongas, vamos começar. O Brasil foi descoberto em 22 de abril do ano de 1500, pela frota de Pedro Álvares Cabral. Mas os negros escravos chegaram ao Brasil apenas em 1550. Nesse período dos primeiros 50 anos do Brasil, os colonizadores tentaram usar os índios para o trabalho. A primeira relação com os índios não foi de escravidão, mas sim de escambo. Escambo é um conceito de troca. Os índios recebiam presentes, digamos assim, em troca de seu trabalho braçal. O escambo geralmente era usado quando não existia um sistema monetário. Vamos supor que os índios recebessem moedas de ouro e prata. O que eles iriam fazer com isso? Não existia nada para comprar e ninguém vendendo nada. Então, o pagamento para os índios era feito com objetos, espelhos, perfumes, brinquedos de madeira, facões, coisas de pouco valor em geral. Em troca desses objetos, os índios cortavam e transportavam madeira. Mas, houve uma hora que os índios enjoaram de se ver no espelho, enjoaram dos brinquedos, enjoaram dos cheiros dos perfumes e não queriam mais trabalhar. Houve então a escravidão indígena. Eles foram forçados a trabalhar. Mas também acabou não dando certo e por vários motivos. Os índios não aguentavam o trabalho forçado. Antes da chegada dos portugueses, eles viviam uma vida de caçar, colher, fazer as atividades da sua cultura e dormir. Não existia nenhum intenso esforço físico. Não era da natureza deles. E mesmo com punições físicas, muitos índios ainda assim resistiam à escravidão. Logo, eles começaram a fugir para a mata. E óbvio que entre as árvores, no meio da floresta, os índios eram muito superiores aos portugueses. Uma vez que fugiam, era quase impossível encontrá-los de novo. Muitos índios também ficavam doentes e até mesmo morriam por doenças trazidas da Europa pelos portugueses, como sarampo, varíola e até mesmo uma simples gripe. Eram coisas que não existiam por aqui. Porém, o maior motivo de todos para a diminuição da escravidão indígena é que a escravidão negra dava muito mais lucro para a coroa. Como vocês viram no vídeo sobre a escravidão na África, escravizar negros já era algo que gerava lucro na Europa. Escravizar negros gerou um verdadeiro mercado, um verdadeiro comércio, que começava na África com os negros sendo vendidos. Depois, eles vinham para o Brasil trabalhar, extrair matéria-prima. E tudo isso terminava na Europa com os produtos manufaturados, os produtos produzidos com o que era extraído no Brasil. E mais negros assim eram comprados com esses produtos na África e o ciclo todo recomeçava. Esse era o comércio triangular. E em todas as fases desse comércio, impostos eram pagos para o rei de Portugal. Isso dava muito lucro para ele em todas as etapas por causa desses impostos. Dessa forma, com a escravidão indígena não dando certo e a escravidão negra sendo mais lucrativa, a igreja, que como vocês já sabem, sempre teve um papel muito importante em todas essas histórias antigas envolvendo a Europa, também teve sua participação. Os católicos passaram a abominar a escravidão indígena e apoiar a escravidão negra por causa da maldição de Cã, presente na Bíblia. Se você não conhece a maldição de Cã, eu vou resumir o resumo aqui para vocês, ok? Vou contar de maneira bem breve. Ainda no livro de Gênesis, existe uma passagem da Bíblia onde Noé fica bêbado e depois pelado dentro de uma tenda. O seu filho, Cã, acaba entrando nessa tenda sem saber de nada, vê o pai nu e bêbado para depois contar para os seus outros dois irmãos o que viu e meio que num tom de deboche, rindo. Como é proibido que um filho veja o pai despido, quando Noé é resgatado pelos seus dois outros filhos, ele lança uma maldição não sobre Cã, que era seu filho, mas sim em Canaã, que era seu neto e filho de Cã. Essa maldição condena Canaã a ser um servo, um escravo e todas as suas gerações futuras também seriam. E onde os negros entram nessa história? Bem, Canaã e seu filho Canaã, depois disso, têm participações na região do Egito. O Egito é um país da África e logo a igreja interpreta, diz que todos os africanos são descendentes amaldiçoados e por isso devem ser escravos. A Bíblia, mais uma vez provando ser um livro muito saudável, permite de fato a escravidão. Acho que essa é uma curiosidade que cabe nessa série de vídeos, inclusive. Existem várias e várias passagens da Bíblia nos dizendo como tratar um escravo, por quanto tempo ele deve servir, até mesmo regrando o limite para espancar um escravo. Mas enfim, foi assim que a escravidão negra chegou com força ao Brasil. Os negros, diferentes dos índios, não iriam saber fugir pela mata. Davam lucro para o rei. Existia essa desculpa esfarrapada da igreja com a maldição de Cana. Então, a escravidão negra acabou predominando o território brasileiro. Com o passar do tempo, os escravos negros deixaram de apenas cortar e transportar madeira como os índios faziam. Nisso eu estou falando de décadas e décadas, talvez até séculos se passando. O Brasil cresceu muito, foram construídas vilas e cidades e assim surgiram vários tipos de escravos. Continuaram sim, existindo os escravos rurais e de trabalho braçal. Esses, com certeza, eram os que mais sofriam. Os escravos que trabalhavam na lavoura, nas minas de carvão e ouro, cortando madeira, plantando e colhendo cana, café, esse tipo de coisa. A vida desses era literalmente trabalhar, comer, dormir. Trabalhar, comer, dormir. Era muito triste. Existiam outros tipos de escravos com uma vida um pouco menos pior. Isso não quer dizer de forma alguma que era uma vida boa. Por exemplo, existiam os sapateiros, os alfaiates, escravos que adquiriam uma profissão que não os fariam sofrer tanto no trabalho forçado. Mas ainda assim eram escravos, iriam comer comida de escravo, dormir na senzala. Senzala era um tipo de galpão, onde todos os escravos dormiam aglomerados e acorrentados, feito animais mesmo, toda noite. Enfim, não pensem que só porque era um tipo diferente de escravo era uma vida boa, porque muita gente se confunde nesse ponto. Existiam também as chamadas mucamas, eram escravos mulheres que tinham diversos deveres. Eram amas de leite, faziam serviços domésticos, trabalhavam na cozinha e algumas também eram estupradas, eram escravas sexuais. Existiam também os escravos de ganho, esses escravos geralmente eram de confiança e eles trabalhavam fora, meio que tinham liberdade de ir e vir pelas ruas. Eles faziam compras, pagavam dívidas, levavam cartas e recados, vendiam doces na rua, esse tipo de coisa. E por fim, existia talvez o tipo de escravo mais odiado pelos outros escravos, o capitão do mato. Um capitão do mato era também um escravo, mas com um pouco mais de liberdade. Afinal, ele era o responsável por manter a ordem entre os escravos, agredindo eles fisicamente se fosse necessário. Mas sua principal função era capturar escravos fugitivos. E como se isso já não fosse cruel o suficiente, alguns capitães do mato sequestravam de propósito outros escravos para depois devolvê-los, dizendo que esses haviam fugido. O capitão do mato assim recebia uma recompensa, enquanto o outro escravo que não tinha fugido de verdade receberia uma surra. Às vezes, essa surra poderia ser até a morte. É realmente uma situação muito deprimente de se imaginar. Falando em escravos fugitivos, isso não era algo raro. Escravos fugiam e às vezes fugiam em massa. Assim se formaram os quilombos, que eram locais onde escravos fugitivos se juntavam e começavam uma nova sociedade. Então, um quilombo era um lugar de refúgio. Alguns desses lugares, algumas dessas construções onde esses escravos foragidos sobreviviam ainda existem até hoje. Talvez o mais famoso de todos foi o quilombo de Palmares, lá mesmo onde viveu o famoso zumbi dos Palmares. Eu não vou falar sobre esse personagem aqui e agora, porque a história dele é longa. Ele não é todo esse herói que conhecemos nos livros do ensino médio. Então fica aqui uma promessa de um vídeo só sobre ele no futuro. Enfim, senhoras e senhores, vários tipos de escravos, senzalas, quilombos, escravos passaram a ser engrenagens da sociedade brasileira daquela época, de modo que algumas pessoas achavam que seria impossível viver sem eles. Mas por sorte, mesmo que seja em uma a cada cem mil pessoas, existem mentes sensatas nesse mundo. Começou devagar, mas o fim da escravidão começou a ser discutido mundo afora. As pessoas começaram a enxergar que julgar alguém só pela cor de pele era algo insensato, burro, sujo, preconceituoso. Aqui no Brasil, algumas leis em benefício dos escravos começaram a ser criadas. A escravidão indígena já havia sido proibida por lei há muito tempo, em 1757, através do decreto do Marquês de Pombal. Em 1850, tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, ou seja, proibia que negros continuassem chegando da África nos navios negreiros, sendo comprados como escravos e tudo mais. Em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, que dava a liberdade para filhos de escravas. Porém, para quem a escrava ia entregar seu filho livre? Infelizmente, as crianças não tinham pra onde ir, e quase todas elas acabavam continuando como escravas. Em 1885, veio a Lei dos Sexagenários, que dava a liberdade para escravos com mais de 60 anos. A maioria dos escravos morria muito, muito, muito antes disso. E eles também não tinham registro de nascimento, ninguém contava a idade de um escravo, nem eles mesmos sabiam a própria idade, coitados. Então, essa lei era melhor do que nada, mas não era muito útil. E enquanto o Brasil aspirava a dar liberdade para os negros com essas leis que ainda não funcionavam muito bem, a escravidão já estava sendo abolida em toda a Europa e em outras regiões do mundo. No Brasil, demorou, nós fomos um dos últimos países, mas aconteceu. Em 13 de maio de 1888, com certeza um dos dias mais importantes da história do nosso país, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão de uma vez por todas no Brasil. E assim termina essa história. Ou será que não? Com certeza não, senhoras e senhores. Esse humilde Daddy Jack que vos fala agora, ainda tem muitas histórias para contar. Algumas pessoas ficaram tão furiosas com o fim da escravidão, que o Brasil tomou um golpe, deixando de ser uma monarquia e passando a ser essa bagunça que chamamos de república. E claro, ainda temos que contar a história dos negros daquela época, o que eles fizeram depois de ganhar a liberdade. E é assim que vamos começar nossa série sobre favelas no ano que vem. Enfim, tudo isso é assunto para outros vídeos. Mas essa série ainda não termina por aqui. Ainda vem mais um episódio falando sobre escravidão nos dias atuais. Senhoras e senhores, o YouTube não dá valor a esse tipo de vídeo, muito pelo contrário. Eu tive problemas de verdade com as duas primeiras partes dessa série e eu pensei muito se deveria continuar ou não. Mas desde que eu tomei a decisão de que eu não me dobraria e sempre traria conteúdo, eu venho me arriscando. Caso algum de vocês não saiba, o YouTube penaliza qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de conteúdo que seja considerado delicado. Mesmo que esse conteúdo seja didático, assim como esse vídeo aqui é. Se eu falo sobre política, guerra, depressão ou até mesmo acontecimentos históricos como a escravidão, esses vídeos não são monetizados. Mas o pior não é nem isso. O pior é o canal penalizado. O canal perde relevância. Os vídeos deixam de serem entregues e recomendados. Uma série de coisas que me prejudica. Então, por favor, se você gosta do meu conteúdo e quiser me ajudar, dá uma olhada na minha campanha do Apoia-se. Eu também vou deixar o link do Apoia-se na descrição, nos comentários e aparecendo aí na tela final, ok? Sua ajuda é muito bem-vinda e com pouca coisa, acredite, você me ajuda muito. Muito obrigado desde já. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.